Prestem atenção nessa situação, circula nas redes sociais um vídeo onde um grupo de trabalhadores da cidade de Penedo está relatando nesse vídeo, está sendo submetido a condições análogas à escravidão no interior do Espírito Santo. Que coisa, gente, em pleno século XXI isso. Eu vou trazer a Mônica Hermíria ao vivo, para que a Mônica possa nos trazer detalhes e informações sobre essa situação, porque, ó, o que a gente quer saber é o seguinte, quais os problemas que essas pessoas estão enfrentando, como é que elas chegaram até aí e por que é que elas não conseguem voltar, Mônica? Você tem essas informações? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde. É incrível, né? A gente, em pleno século XXI, está relatando situações como essa. O grupo de 11 pessoas, uma mulher e 10 homens, foram para o interior do Espírito Santo com a promessa de trabalhar no plantio, na colheita do café. Mas, de acordo com os relatos, a colheita não estaria sendo tão boa, portanto, não teria tanto trabalho para eles. A mulher teria ido lá para trabalhar como cozinheira, os homens iriam realmente para a lida, né, para as plantações de café. Mas o trabalho parece que não era suficiente para todo mundo, não renderia dinheiro para todo mundo. Mas, mesmo assim, eles permaneciam nessa fazenda porque tiveram seus documentos retidos, né, junto ao dono da fazenda. E toda comida que eles consomem, tudo que eles estão consumindo, está contando para uma dívida que, segundo eles, né, relatam no vídeo, já chega a cerca de 11 mil reais. Esse vídeo causou, né, muita comoção, está circulando nas redes sociais. Mas, inclusive, a gente vai ver um trecho dele que é quando a mulher que foi para lá, né, para trabalhar como cozinheira, relata. Ela que relata tudo, o que está acontecendo com eles, todos os desmandos, né, todos os problemas que eles estão enfrentando. Vamos ouvi-la. Boa tarde, aqui estamos em 11 pessoas, a gente vinha de Alagoas para trabalhar no café, eu vim como cozinheira, os meninos vieram para colher café, só que quando a gente chegou aqui não tem café suficiente para se colher. O dono da fazenda está ameaçando a gente, falando que se a gente quiser ir embora a gente pode ir, mas que ele está com a documentação da gente. E que a qualquer momento ele vai atrás com a polícia e prende qualquer um da gente que a gente sai daqui. A gente está cheio de caroces, de modo mosquitos, comida a gente tem, mas porque ele está comprando, mas a dívida da gente já está quase em 11 mil. Então a gente quer sair daqui e ser resgatado, né, todos nós, porque vinhamos todo mundo e todo mundo somos da mesma cidade. A gente não tem dinheiro para ir embora, né, porque a gente não recebeu, não tem condição de receber, se não tem café a gente não tem condição de pagar a dívida dele e nem de receber dinheiro, porque não tem café, viu, e a gente precisa comer, cada dia a dívida só aumenta. E o que é que acontece? A gente tem que ir embora, porque a gente quer voltar para a nossa cidade, mas a condição que ele deu foi essa. Se a gente sair daqui, a gente pode até sair, mas ele está com a documentação da gente e no caso ele não pegou a documentação em si. Ele pediu por foto pelo WhatsApp e ele está ameaçando a gente com isso. A produção do TNH1 Wilson entrou em contato, né, foi a única que conseguiu em primeira mão entrar em contato com essa mulher para buscar mais informações, porque tanto o Ministério Público do Trabalho quanto a Prefeitura de Penedo ainda não tinham conseguido falar com ela. A Prefeitura de Penedo tomou conhecimento desse caso exatamente no dia 13 de maio, que coincidentemente é o dia em que se é celebrado, lembrado, na verdade, a abolição da escravatura, que esse aí é um outro assunto para a gente debater mais para frente. Ficou, tomou conhecimento, já acionou o Ministério Público e também em nota a Prefeitura de Penedo informou que a Secretaria Municipal de Assistência Social de Penedo, do município, está monitorando o desenvolvimento do caso com a máxima atenção e também já se colocou à disposição para trazer esses trabalhadores de volta a Alagoas de forma segura, né, para que eles retornem ao seu município de origem. Nós entramos também em contato com o Ministério Público do Trabalho, que inclusive estamos aqui na porta do Ministério Público do Trabalho, no Estela Mares, e eles disseram já ter conhecimento dessa denúncia, mas que ainda não podem dar nenhum detalhe sobre esse caso. E a gente continua acompanhando o caso, torcendo para que o quanto antes a Prefeitura de Penedo consiga trazer esses penedenses de volta, em segurança e que eles deixem, né, de viver essa situação análoga à escravidão em pleno século XXI, Wilson. Muito bem, Mônica, que bom, que pelo menos a Prefeitura vai fazer o papel de retirá-los, porque, por exemplo, uma denúncia agora e foi por isso que nós, inclusive, borramos as imagens das pessoas dessa moça, que foi como cozinheira e as outras dez pessoas também que foram lá para trabalhar na lida do café, né, e é sempre a mesma forma operante, o mesmo modo operante dessas questões análogas à escravidão, né, é dizer, eu estou dando a comida para você e você, então, você fica me devendo. E aí o trabalhador não consegue ter condições de pagar, então ele fica sempre preso àquilo ali, a história da ameaça, né, eu conheço o seu, estou com o seu documento, eu tenho a sua foto, eu vou te buscar e tal, e como são pessoas simples, têm medo, né, até porque eles passam esse terror como uma forma de trazer ali, na forma do chicote, entre aspas, ali, falando de forma alusiva, né, para que eles continuem lá, dependendo deles, morando em situações ali insalubres, como nós vimos, sendo ali mordidos por insetos, né, com uma situação terrível que nós mostramos agora há pouco. Que bom, vamos continuar, o Ministério Público do Trabalho está apurando essa informação, e o mais importante, Mônica, como você disse, é que a Prefeitura faça o seu papel, vá até lá, busque esses trabalhadores, traga insegurança para o estado de Alagoas, e a partir daí as sanções serão através da Justiça, através do Ministério Público do Trabalho, para que esses trabalhadores que passaram esse tempo lá, tenham garantido os seus direitos, que é constitucional. Vamos continuar acompanhando de perto. Obrigado, viu, Mônica, daqui a pouco você volta. E como eu disse no início, e a Mônica reforçou, em pleno século XXI, é inadmissível cenas como essa. Por isso, atenção, você que recebe aí essas oportunidades de trabalho em outros estados, em outros locais, muito cuidado, muito cuidado com essas iscas que colocam, dizendo que vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo, e quando você chega lá, você acaba, então, vivendo momentos terríveis e tenebrosos como esse que nós mostramos. Uma pena.